E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dugger, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui as minhas primeiras impressões e análises do primeiro episódio aí de Halo, série do Paramount Plus, que adapta a franquia Halo dos videogames, né? Olha só, mais uma série ou um filme de videogames aí, será que teremos uma série incrível e adaptação? Cara, assim, a gente tá numa época de adaptações de videogames, sejam elas boas ou ruins, tá vindo um bilhão de adaptações por aí e Halo chega pra gente na Paramount Plus. Um motivo aí se você não é tracker e não gosta da Jornada nas Estrelas e não vai lá assistir Star Trek no Paramount Plus, tem um motivo agora bem interessante que é, né, eu sou tracker, tá? Então eu já tô lá, mas tem um outro motivo agora que é pra assistir Halo, saca? E aí, cara, pra assistir Halo, você precisa entender dos jogos? Eu não sei, porque eu joguei muito pouco Halo e aí é uma dificuldade, né? Então eu não sei o que é diferente aqui da franquia de jogos, esse não é um vídeo de comparação com a franquia, né? Então, assim, é uma análise como um leigo assistindo Halo, um cara que gosta de cinema, que fala sobre cinema e séries, aqui contando com vocês. É meio que nesse sentido que vai ser essa análise, beleza? Essas primeiras impressões aqui. E eu deixo logo de cara aqui, boas impressões, cara. Belo episódio, um episódio que conta aqui com bastante efeitos especiais, também, ao mesmo tempo, boa violência pra quem gosta de uma série violenta, esse tipo de coisa, saca? Porque a gente tem uma raça chamada Convenant aqui nessa série, e é um bando de alienígenas, assim, meio fortões, super preparados militarmente e tal, que chega numa aldeia, numa vila, num planeta que a gente tá acompanhando, que tem uma certa resistência contra os caras aqui da Comandos Especiais das Nações Unidas, que é a CENS, não é mesmo? E esses caras, eles têm uma resistência contra esse comando, contra essa ordem mundial da galáxia aí. Eles falam que os espartas são demônios, e esses espartas são, tipo, os soldados dessas Nações Unidas aí, sabe? Só que são soldados meio robotizados, digamos assim. Eles não são robôs, mas eles têm uma armadura, eles não têm sentimento, parece, eles não têm muita vontade própria, parece que eles são controlados ali totalmente pelo fato de estar na armadura, saca? Então, tem uma coisa meio nesse sentido, e a gente vai vendo aqui que no decorrer desse episódio, as Nações Unidas, ou esse Projeto Esparta aí, tem muito mais a se revelar pra gente nos próximos episódios aí, porque não parece que é uma coisa tão boa assim, não, saca? Então, entendemos aí o quanto aqueles aldeões ali, ou aquela galera daquele planeta, tinha esse preconceito contra as Nações Unidas desse universo. E aí, chega esses alienígenas do mal, que pela sinopse da série, declaram guerra à humanidade, assim, é um negócio que tá acontecendo, parece que é um tempo, e aí, tipo, tá uma guerra muito doida. E aí, pra vencer essa guerra, essas Nações Unidas aí, estão fazendo um pouco de tudo, um pouco de tudo, sabe? Pra poder impedir, inclusive apagando registros, né? Apagando pessoas se forem necessárias. Então, quando o vilão, ou o herói, se torna vilão, o que que é um vilão de verdade, sabe? O vilão lá, alienígena, que tá matando todo mundo, ou as Nações Unidas desse universo, que é pra proteger as pessoas com seus guerreiros superpoderosos, os Projetos Esparta, e eles também fazem decisões do mal. Who? Who was the Watchmen, né? Quem vai vigiar os vigilantes, né? É basicamente isso que temos aqui nesse episódio, com uma bela trama, cara. Eu gostei bastante, eu senti um pouco de, assim, no meio do profinho, o episódio é bem acelerado, mas eu gostei bastante. Antes da gente continuar com a análise aqui, se você estiver gostando, se inscreva, deixa o seu like ser bem importante, pra ajudar a gente a continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? E se puder, se torna um padrinho também. É uma maneira de ajudar o canal, sendo pelo site Padrim, ou pelo membro aqui na plataforma do YouTube. Dá uma olhadinha aí, vê se você pode fazer isso, pra você ter alguma recompensa, como vídeos exclusivos, acessos antecipados a vídeos, grupos fechados, esse tipo de coisa. E vamos continuar com a análise aqui, que tem o nosso querido Master Chief, que é o personagem principal da franquia, Halo. E aí, cara, eu não entendo muito de Halo, eu não posso falar se aquela parada dele, tirar o capacete no fim do episódio foi maneira, não foi maneira. Eu gostei porque é um ator que eu gosto, que é o Pablo Schreiber, que é um cara lá que fez Deus Americanos, que também fez Ores Daniel Black. É um ator que eu gosto bastante e é legal ver ele sendo o protagonista aí de uma série, espero que dê certo. E falando do confronto ali inicial, quando o Master Chief aparece pela primeira vez, é algo bem impressionante. A armadura está incrível, tá muito bem feita, muito bem feita mesmo. O capacete tá lindão. Você coloca no Google as imagens ou gameplays aqui e tá muito parecido com o que é o jogo, tá ligado? Tá bem legal, tá bem legal. Os Covenants, que são essa raça de alienígenas, eles chegam matando geral, assim, sem a menor piedade. E aí chega esses quatro patrulheiros ali, esses quatro Spartans, pra poder deter esses caras. E aí quatro Spartans dão conta de vinte, se eu não me engano, com o Verand são esses alienígenas e matam geral. Só que, vendo se não sobrou ninguém no planeta, porque rola um massacre daqueles aldeões que a gente tinha falado lá, daquela galera daquele planeta ali, que você começa o episódio com eles e tal, que eram contra as Nações Unidas e que acabam recebendo ajuda dela, de algum jeito ou de outro. No fim, no fim, todos eles morrem e sobra uma garota, sabe? E essa garota ali, tipo, fica meio perdida, desnorteada, ela meio que filha do chefe daquele lugar. E enquanto os nossos Spartans, ou não sei se são nossos ainda, não sei se eles são bons ou ruins, eles estão indo verificar o perímetro, ver se ainda sobra algum, verificar o planeta, eles encontram uma nave e uma caverna, e dentro dessa caverna, um objeto que deve ser um objeto Halo, eu não sei se é esse o MacGuffin da história, enfim, saca? Porque eu não conheço a história do jogo. Mas eles encontram um objeto e na hora que o Master Chief troca esse objeto, ele interage com esse objeto de alguma maneira, um objeto alienígena que começa a interagir e dar lembranças ao Master Chief, que até aquele momento, além de ser super, assim, bom em batalha, estava sendo completamente robótico. E naquele momento, ele começa a dar aquelas meio que hesitadas de, ué, o que está acontecendo, o que são essas visões, que ele chama de visões, mas no fim são lembranças, o que é isso? E isso começa a deixar ele meio encucado ali. Você não sente muito o que está passando dentro da cabeça dele, porque ele é um capacete sem expressões e não sei o que. Mas, no fim das contas, saca? Você vê a relutância dele para obedecer ordens ou manter o padrão robótico que ele estava seguindo. Dá uma parada interessante, porque ele vai levar esse objeto lá para os aliados das Nações Unidas e tal, e vai levar a garota como sobrevivente, porque aí também é uma maneira das Nações Unidas convencer o resto dos planetas, das pessoas que são contra ela, de, olha, então a gente está tentando ajudar a raça humana, porque existe um separatismo aí da raça humana, ou uma desconfiança, pelo menos, dessas Nações Unidas, saca? E no meio desse caminho todo, é muito maneiro ali na nave, porque a gente vê que há uma politicagem lá nas Nações Unidas, tem um projeto ali de clonagem, um negócio nesse sentido da cientista que também criou os Spartans, que é a Cortana, que vocês me explicaram no trailer que é a Cortana do Windows, que eu não sabia, e o que é bem maneiro, tá ligado? E ali, bom, a gente vai ver provavelmente essa personagem de alguma maneira, né, porque a gente já sabe, que tem alguma relevância, e a doutora estava muito relutante de descartar o projeto como assim foi ordenada. E o Master Chief se revolta no fim contra essas Nações Unidas, tirando o capacete, tendo ali, depois de ter recebido uma ordem de matar a única sobrevivente do planeta, pra não ter testemunha, já que ela não quis cooperar muito com as Nações Unidas, então é aquele negócio, né? E aí, quem são os vilões, quem são os heróis dessa história? Pelo jeito é o Master Chief, é o Pablo Schreiber, que falou assim, ó, quer saber? Tá tudo muito estranho, esse objeto aqui precisa ser melhor estudado, eu vou ajudar essa garota, eu não vou matar, e vambora, vamos sair do planeta. E aí rola uma ótima cena de ação no fim também, cara, olha, eu gostei demais desse episódio, assim, tem uma coisinha ou outra, sabe, você bem ver borrágica? Tem, é uma série que é bastante expositiva nesse primeiro episódio, porque acontece muita coisa, estabelece personagem, o personagem já se revolta contra todo mundo, já tem um monte de gente morrendo, então é interessante, é uma série que chegou chegando, e eu gostei disso, saca? Mas, obviamente, nem tudo são flores ainda, e assim, dá pra ver que tem uma questão, uma ou outra ali, que dá pra melhorar em questão de orçamento, ou questão, sabe, de espaços, aproveitar o espaço que é gigantesco ali das Nações Unidas, mas no fim das contas ele parece um espacinho desse tamanho, que é o mesmo problema que Star Trek tinha por conta de orçamento, às vezes, talvez eles melhorem isso nos próximos episódios, enfim, tá muito cedo pra avaliar, mas como um todo é um belo episódio, parece ser uma série que promete bastante. Eu gostei dos efeitos especiais, eu gostei do estilo de luta, de ação, da violência, e gostei também da dupla, da dinâmica ali, de dupla, de um cara mais velho e uma menina mais jovem, tendo que lutar contra todo mundo aí, tá ligado? A gente já viu isso antes, de diversas maneiras, mas promete ser diferente aqui, e também parece ser diferente da própria história de Halo, né? Porque até onde eu sei, Master Chief não tira o capacete, nunca, se tira, vocês me comentam aí, vamos trocar as ideias. Pode dar spoiler do jogo, mas fala que é, tá ligado? Coloca spoiler, spoiler do game, e tal, não sei o que, só pra gente trocar uma ideia. Quem quiser ler, quem não quiser, passa em branco, tá ligado? Mas muito obrigado pra você que acompanhou esse vídeo, se vocês gostarem, estarei aqui na semana que vem fazendo mais um deles pra vocês, sobre a série Halo, e me diz aqui o que você achou da série e desse vídeo. Vamos trocar as ideias aí no canal, aí nos comentários, muito obrigado, beijos na bunda, se inscreva, deixa o like se puder, se torna o Padrim, ou membro aqui na plataforma do YouTube. Valeu, galera! Vocês são incríveis e maravilhosos, e tchau, tchau! 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 Tchau!